Música O Tribunal de Justiça de São Paulo publicou nesta terça-feira a decisão que considera inconstitucional as atribuições de parte dos cargos comissionados da Câmara Municipal de Campinas. Uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, movida pelo Ministério Público, questionou as atribuições desses funcionários. O Ministério Público não tem questionado, quando ele ingressou com a ação, ele não tem questionado valores, economia e também não tem questionado quantidade. O que ele tem comparado é o seguinte, o que o Ministério Público tem pedido é de que o funcionário em comissão, ele seja trocado por funcionário de carreira. O Legislativo chegou a recorrer no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal assim que a medida foi anunciada, mas teve os pedidos negados e deve cumprir a decisão. A Câmara Municipal, ela impetrou os recursos tanto no Supremo, no STJ, quanto no STF, referente a liminar. Ou seja, o processo ainda ele continua na sua discussão, a Câmara tem os seus recursos, porém, a liminar deu a decisão de que nós discutiremos o processo com esses funcionários demitidos. A mesa diretora tem que cumprir a decisão judicial, então nós faremos a exoneração daqueles cargos que foram declarados inconstitucionais. Em 2014 houve uma reforma com a realização do concurso e uma resolução com a organização administrativa da Câmara. Agora, dos cargos comissionados serão mantidos apenas os de chefe de gabinete no valor de R$ 12 mil e de assessoria de gabinete com um salário de R$ 3 mil. Com a demissão de 250 comissionados, cada gabinete terá quatro assessores. Assim, a Câmara de Campinas estuda a viabilização de um concurso público, enquanto o processo continua a tramitar na Justiça, que agora discute o mérito. O objetivo é substituir esses cargos por concursados. O que o presidente afirma que será definido após a decisão da Justiça. Nós continuaremos discutindo o mérito. Se lá na frente, até a finalização do processo, a Câmara ganhar, ela recontrata os seus funcionários. Ou se manter a decisão da demissão dos funcionários, aí cabe à Câmara realizar o concurso público e aí fazer a contratação, a troca entre funcionários e comissionados para concursados. Rafa deixa claro que as atividades legislativas serão prejudicadas. Nós perderemos dois terços dos funcionários aqui da Câmara, que são responsáveis pelos diversos trabalhos realizados aqui. Então, isso prejudicará, logicamente, o atendimento à população.